Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Didi. E saíram umas novidades sobre o controle do PS5 que eu achei bem interessante e a gente vai conversar sobre elas aqui agora. Mas antes de começar a nossa conversa, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, dá o gostei aí embaixo e ativa o sininho pro YouTube enviar a notificação pra você antes de muita gente e seu first aí embaixo nos comentários. Agora sim, bora pro vídeo! Depois do anúncio global do PlayStation 5, a Sony mostrou algumas novidades do DualSense, que é o novo controle do PlayStation 5. Primeiro ela mostrou o uso do Spider-Man, Miles Morales. A gente vai conseguir sentir o sentido aranha no controle. Mano, eu achei isso muito da hora. Imagina, tu tá jogando ali e tu tem o sentido aranha na tua mão. Não foi explicado exatamente como é que vai funcionar, mas basicamente tu vai saber de onde tá vindo o golpe. Eu imagino que pode vibrar ao lado esquerdo, se tá do lado esquerdo, o lado direito, se tá do lado direito, mais forte, mais fraco. Eu acho que vai ter uma sensibilidade legal. E já era de se esperar que viesse esse tipo de coisa do Homem-Aranha. Isso porque o Homem-Aranha tá tentando inovar em tudo na próxima geração. Ele vai rodar a 60 FPS em 4K usando Ray Tracing. Outra característica legal que anunciaram também pro DualSense é que o jogo Deathloop, os gatilhos do DualSense vão responder a arma no jogo. Por exemplo, se a arma emperrar, o gatilho L2 ou R2 vai travar e você não vai conseguir atirar. Isso diz eles que vai trazer uma experiência física pro jogo. Mas mano, honestamente, eu acho que se o R2 travar, eu vou tentar socar ele até afundar, até atirar. Eu imagino que o que vai ter de controle quebrado na próxima geração não vai ser fácil não. GG Controles. Uma característica que já tinha sido anunciada foi agora confirmada em Ratchet & Clank. Quando você vai atirar no R2, se você tiver com uma arma tipo uma escopeta, pode ser que o R2 seja mais travado, vai ser mais duro de apertar. Ou seja, a resistência do R2 ali e L2 vai responder ao seu status no jogo. E vai ter situações em Ratchet & Clank que essa trava vai ser quebrada. Pode ser quebrada na verdade. E se tu passar dessa trava, ele vai atirar duas balas de uma vez só. De uma escopeta, por exemplo. E mano, isso eu achei bem da hora. Imagina, tu tá ali tenso, numa situação de perigo, que tem que atirar direto, e tu aperta com muita força e acaba saindo duas munições. Isso vai trazer uma imersão maior pro jogo, porque tu vai ter que sempre manter a calma. Nunca apertar demais e se ligar quando tem a resistência. Eu achei da hora. Mas honestamente, o que me parece, é que isso é igual ao controle do PS4. Quando o PS4 saiu e foi anunciado o Touchpad, ele era usado em vários jogos no começo da geração, mas com o tempo ele foi sendo esquecido. Quem usa o Touchpad hoje em dia? Raros jogos. E se usa é pra alguma coisa bobinha, que nem precisaria, passaria despercebido se não tivesse. De qualquer forma, eu acho que o DualSense vai ser legal, vai trazer realmente uma imersão maior pros jogos. Diferente do Touchpad, eu acho que a ideia do DualSense é mais legal. Mas por outro lado, eu acho que isso é legal em jogos single player. Imagina um The Last of Us com um DualSense. Cara, eu acho que ia trazer uma imersão muito da hora. Mas em jogos competitivos, com certeza ele não é interessante. Quem é que quer saber do controle vibrando na mão enquanto atira? Ou ainda do botão travando quando tu vai atirar no inimigo? Por isso eu acho que se isso atrapalha a jogabilidade, é bem possível que em jogos online isso vai vir desabilitado por default. Ou pelo menos deveria. Porque não faz sentido você ter uma desvantagem e o seu oponente não. E um outro medo que eu tenho também é em relação ao custo. A gente sabe que quanto mais tecnologia, mais caro é. E os controles da geração atual são caros. A gente sabe que eles são caros. O controle do PS4 eu acho extremamente tecnológico. Eu acho até mais tecnológico do que do Xbox. E mesmo assim, ele geralmente é mais barato. Então quem sabe eles conseguem fazer um controle do PS5 com preço não tão abusivo. Porque no final das contas, isso importa muito mais. Eu não me importaria em jogar com o controle do PS5 sem todas essas características, se ele fosse num preço mais acessível. Mas é claro que a gente não tem ideia do preço ainda. Não foi divulgado nada. Então aqui são só especulações. Mas de qualquer forma, tecnologia é uma coisa cara. Então sinceramente eu tô empolgado com o controle, mas também tô com medo do preço dele. Mas o vídeo de hoje era só pra gente ter essa conversinha rápida mesmo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o gostei aí embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos.